Música Olá pessoal, eu sou a Janice e hoje é bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Bom, só no vídeo de hoje, como já tá na capa do vídeo, eu vou tentar seguir a rotina de uma Queen Girl Pra quem não sabe, uma Queen Girl é meio que uma nova era da aquela garota que também foi muito tendência E a tendência voltou com essa Queen Girl Bom, no vídeo eu não vou falar muito porque é mais uma rotina de uma Queen Girl Então eu tô fazendo a introdução agora pra não ter que falar muito no vídeo E antes de começar o vídeo, já sabem, já vão me seguir nas minhas redes sociais Que eu tô aqui no TikTok e aqui no Instagram Vamos seguir aquilo, eu posto vários fotos e vídeos engraçados e difíceis E já, agachamento E também se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito Compartilhe pra mais e mais pessoas verem o vídeo E deixem um like se gostarem do vídeo Comentem aqui também o que vocês acharam E é isso, vamos ver o vídeo E é isso, vamos ver o vídeo E é isso, vamos ver o vídeo E também devemos manter o nosso espaço organizado E aí 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 Eu vou ficar na minha casa, rodando a minha casa, e aí eu vou ficar aqui, e vocês saem Então tá mais crenteiro, mas eu comprei. Eu acho que tá. Eu tenho uma crenteira. Eu tô aqui na varanda agora, já terminou de clima. E aqui ficar um pouco pro ar, no ambiente aqui mais calmo. Tô aqui com o meu livro, que eu falei agora. É o que eu falei no vídeo do golaço. Pra quem não viu, é um livro sobre uma gêmeas que eu não coloco no interno. E só acusar muito do livro. Nesse, está bem uma crenteira. Ela é uma pessoa assim, muito calma, muito vai, esflachante e tudo mais. Então, eu tô aqui atrás de ir a paciça roquinha, mais cómoda com meus dedos a mais. E aí, eu tô aqui com meus dedos a mais laranja, mas eu tô aqui. E aí, eu tô aqui com meus dedos a mais laranja. Bom, já passou algum tempo, já li, já fiz as coisas. Agora eu vou jantar. Tô jantando aqui, papa. É muito boa. E agora eu vou comer e depois eu vou fazer as outras coisas. Então, já são quase meia-noite, eu tô aqui com essa roupa ainda. Agora eu vou tocar de roupa. Vou pôr o meu pijama. Que é uma roupa assim mais confortável, né? Pijama é pijama. Pijama a gente sente em casa, sente em frente. Mas já vou pôr o meu pijama. Já. E uma coisa também que eu queria fazer que eu não fiz no início do vídeo. Que eu tenho que fazer de manhã. Mas eu não fiz. Que é skincare. Vocês sabem que eu vou fazer skincare. Então, eu vou fazer a minha skincare noturna. E depois... Outra coisa também que eu ia mostrar pra vocês. Eu fiz, mas eu não gravei. Que é beber água. Uma skincare, assim... É saudável. Então, tem que beber água. Beba uma água. Já tô só com o vídeo. Beba uma água. Comentem aqui se vocês já beberam água hoje. Se sim, deixa o like. Se não, também deixa o like. E eu aqui perco a minha cama. É que... É que... Como é que chama isso? Essa caneca aqui, minha. Que eu comprei. Muito fofinha. Eu amo ela. Que eu encho ela sempre de água. Agora tá vazia. Porque eu acabei de beber há pouco tempo. E aí eu vou encher ela de novo de água. E é isso. A pedaça é o pijama. Agora eu vou tirar minha maquiagem. Ai, abriu. E aí? Eu realmente. E assim ficou pronto. 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 Um beijo. E até o próximo vídeo.